Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar uma tag, é uma tag bem antiga, mas eu resolvi gravar para as minhas leitoras do blog me conhecerem melhor e também porque eu acho bem legal. Como vocês viram aí o nome, é 25 perguntas aleatórias. Então, tem umas perguntas minhas sem noção, mas vamos responder. Primeira pergunta, como que você não pode sair de casa sem? Então, se for falar de maquiagem, eu saio tranquilamente de casa sem maquiagem. O máximo que eu passo é um rímel e às vezes quando eu estou inspirada eu passo corretivo e um pó. Mas se for de maquiagem, é rímel. E se for de outra coisa, tipo meu celular, e você vai ficar sem meu celular. Dois, marca favorita de maquiagem nacional e internacional? Então, como eu vendo Natura e Avon, a minha marca favorita, minhas marcas favoritas nacionais é Avon e Natura. Eu ainda prefiro a Natura, assim, a parte da Natura Uni e a Aquarela são minhas favoritas, eu não gosto muito das faces. Mas a da Avon é a que eu mais compro porque é mais acessível. Em internacional, eu não tenho muito acesso a produtos internacionais, mas eu vou te considerar Mary Kay porque a gente tem acesso aqui. Mas, assim, que a gente só consegue comprar fora e aqui na minha cidade não tem, tipo, Sephora e tal, que tem um monte de marcas internacionais. Então, a única marca que eu tive contato mesmo de testar muito durante muito tempo foi a MAC, que eu comprei uma base da MAC. Então, acho que ela é a minha favorita porque a base é muito boa e todo mundo fala que todos os produtos são ótimos. Três, qual a sua flor favorita? Eu gosto muito da Tulipa, da Flamboyant e Orquídea, né, que todo mundo acha bem bonita. Eu acho bonito rosa e tal, mas eu sou muito fã, não. Quatro, loja de roupa favorita? Eu não tenho, assim, uma loja específica porque eu só compro lá, entendeu? Eu compro em qualquer loja, se eu passar pela vitrine e gostar das roupas, eu estou dando uma olhada e gostar, e o preço for acessível, eu compro. Eu não tenho essa, não. Mas as que eu mais gosto, assim, é a Renner e a Renner e a Opissão, são as que eu mais gosto. Cinco, perfume favorito? Eu não tenho um perfume favorito, eu tenho alguns que são os que eu gosto bastante. Eu gosto muito desse daqui, que é o Biografia, da Natura, Biografia Feminino, ele é muito, muito bom, é um dos meus favoritos. Esse daqui, que é o Amor América, da Natura também, tem um bem parecido com esse, o cheirinho, né, que é o Humor 1 Feminino, que é um vermelhinho também, que também é da Natura. Eu não tenho ele aqui agora, mas ele é muito, muito bom. Eu gosto muito desse daqui, que é o Seduce, acho que é assim que se fala, da Água de Cheiro, eu acho que ele não tem mais pra vender, ele é muito bom. Toda vez que eu passo ele, o povo me pergunta qual é o perfume que eu estou usando. Outro meu favorito é esse daqui, que eu ganhei dia dos namorados, meu primeiro dia dos namorados, com meu atual namorado, ele me deu. E é uma pena que a Boticário não faça mais, porque ele é muito bom, muito, muito, muito bom. E outro também que eu gosto muito é o Day, daquele kitzinho do Day e Night, da Capricho, do Boticário também, que foi meu namorado também que me deu. Sexta, saltos ou rasteiras? Então, eu acho lindo o salto, sempre achei. Só que desde quando eu comecei a usar salto, eu nunca gostei muito de usar, porque eu me acho muito alta. E minhas pernas são bem compridas, aí eu acho que fica meio estranho. E eu sempre fui maior do que as minhas amigas, então quando eu tinha uma perna de 15 anos e tal, eu usava. Mas nunca me senti muito bem não, sabe? E depois que eu comecei a namorar com o namorado, ele é do meu tamanho, eu acho que eu sou até um pouco maior do que ele. Daí nem rola usar muito salto. Além de não me sentir bem usando salto, por eu ser alta e tal, eu acho que fica... Eu não me sinto bem, eu acho melhor nas outras pessoas. E também eu não me sinto confortável também, eu gosto de estar de rasteira, porque é mais confortável. E aí depois que eu comecei a namorar com o meu namorado, é que eu não uso mesmo, sabe? Mas antigamente eu nunca usava sapatilha e agora eu uso, porque sapatilha é mais arrumada e tal. E às vezes quando eu quero sair com ele, eu vou de sapatilha. Mas salto rasteiras, rasteiras. Havaianas, essas coisas assim. Sétima, cor favorita, roxo. Roxo, lilás, como vocês perceberam, a minha parede é lilásinha, a minha cor favorita. Oitava, você beber energético? Não, eu não suporto cheiro energético, é muito ruim. Nove, qual seu hidratante favorito? Então, eu acho que quando essa pessoa criou essa tag, ela quis falar de hidratante corporal. Mas aí eu vou mostrar pra vocês os hidratantes que eu uso, tirando do cabelo. De corpo, eu uso esse daqui, que é um iogurte corporal de lixo de violeta. Ele é muito bom, extremamente bom. E tem cheirinho de iogurte mesmo. Então, quem gosta do cheirinho, é bom comprar. Eu adoro, então, é muito bom. De rosto, eu uso esse daqui da Mary Kay. Ele é bom também, ele só não tem um cheirinho muito bom. Nos pés, eu uso esses dois. Esse daqui é um noturno. E esse daqui é um creme que você passa de dia pra restaurar. Os dois são hidratantes. Na área dos olhos, eu passo esse daqui, que é um suavizador de olheiras. Ele não suaviza onde são as olheiras, mas dá uma hidratada boa. E nos lábios, eu uso o Bepantol. Além do Lip Balm, mais hidratante assim mesmo, eu uso o Bepantol, né, irmã? Eu usava o Baby, mas aí eu comprei o Derma. Dez. Você pretende se casar? Sim, eu sempre quis me casar. Desde pequena, eu tinha um sonho de me casar e tal. E daí, quando eu comecei a namorar, agora, né, com o meu namorado, a vontade aumentou muito. Onze. Você se irrita fácil? Muito fácil, muito fácil. Eu me rito com qualquer besteira. Eu sou uma pessoa muito estressada. Quando eu tô naqueles dias, né, de TPM e tal, aí eu fico por um fio, assim, qualquer coisinha já me irrita muito. Até minha mãe fica falando. Eu sou estressada, eu tenho certeza, blá blá blá. Doze. Você rui unhas? Não, eu rui a unha até a quinta série. Mas aí, quando eu virei uma mocinha, né, comecei a me cuidar, eu parei de ruir as unhas. Treze. Você já chegou perto da morte? Então, quando eu era recém-nascida, o leite da minha mãe foi pro meu pulmão e aí eu quase morri. Eu fiquei até os meus seis anos indo pro hospital sempre, fazer tratamento. E todo mundo no hospital me conhecia e tal, mas eu não lembro da experiência, porque eu era recém-nascida, né? Então, não, não que eu lembre, né, assim, da sensação. Quatorze. Onde você estava três horas atrás? Em casa. Quinze. Você está apaixonada? Sim, estou muito apaixonada, por sinal. Estou apaixonada há dois anos e seis meses. Dezesseis. Qual foi a última vez que foi ao shopping? Ai, acho que final de semana retrasado. Fui com meu namorado e uns amigos dele, amigos meus também. Dezessete. Você assistiu algum filme nos últimos dias? Então, como eu falei, a última vez que eu fui ao shopping foi semana retrasada. E o último filme que eu assisti foi Vai Que Dá Certo. Ele é muito engraçado, eu recomendo muito, é nacional. Eu ri o filme todo. Muito bom. Dezoito. O que você está vestindo agora? Uma regatinha normal e um short. Dezenove. Última comida que comeu? Café, que são 9h46 da manhã. Café, pão e peito do peru. Vinte. Qual é o seu animal favorito? Então, eu adoro cachorro, só que eu tenho assim um medo. Sem explicação, entendeu? O povo pensa que é frescura a minha. Mas não é, porque eu não consigo explicar o que é. Eu não queria não ter esse medo, porque eu adoro cachorro. Então, quando eu pego que tem dado cachorro, o cachorro se acostuma comigo. Aí, eu perco medo. Mas, antes disso, eu tenho muito medo. É um negócio, assim... É um medo, minha gente, que eu não sei explicar. É muito ruim. De outros animais, assim, que a gente não pode criar em casa, eu gosto muito de dois. De três, assim, eu gosto de leão, que é meu signo. Eu acho muito bonito. Mas, meus favoritos são a zebra. Ó, essa daqui. A minha zebrinha de estimação. Ela é da Parmalate. E eu gosto muito de coisas em animal print de zebra, assim. Tipo, coxa de zebra, blusa de zebra. Todas as coisas de zebra, eu acho lindo. Assim, não todas, né? Tem umas que são feias. E o outro é o macaque. Ó, o macaquinho, que lindo. Eu ganhei esse do meu amor. Ó, tá vendo como ele é lindo? O nome dele é Senhor Monteiro. Ele é grandão, ó. Tá vendo? E gordão. Eu ganhei no meu aniversário do ano retrasado. Foi no ano retrasado, de 17 anos. Eu ganhei do meu namorado. E foi muito engraçado. Quando eu vim. A gente tava no supermercado. Aí, quando eu... Ele tava, tipo, numa cestona, assim, grande. Cheio de ursinho. Quando eu vi esse macaco, eu dei a louca. Comecei a pular no meu supermercado. Matando meu namorado de vergonha. Parecendo uma criança. Dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, meu namorado, muito esperto, no meu aniversário, comprou e me deu de surpresa. E eu fiquei muito feliz. Eu não gosto muito de ursinho, não. Mas esse daqui, ele é muito especial e eu gosto muito, muito, muito dele. Ele é muito lindo. Tá, vou deixar ele aqui pra continuar o vídeo comigo. 21. Quais seriam suas férias do sonho? Então, no momento que eu tô muito nesse negócio de comprar maquiagem e tal. Acho que pra ir pra Nova York e pra comprar maquiagem. Com certeza. Eu ia dar a louca lá. Ia comprar Nova York inteiro. 22. Quais seriam seus planos para hoje à noite? Ir pra academia, só. 23. O que você está ouvindo agora? O barulho do ventilador, que eu espero não esteja fazendo zoada aí na câmera. Porque já é, acho que a 15ª vez que eu gravo esse vídeo. 24. Você colecionou alguma coisa? Então, acho que maquiagem, né? Porque é o que eu mais compro e que eu tenho bastante ciúmes de me desfazer. E a última pergunta é... 25. Você come fast food? Sim, como bastante, por sinal. E pronto, foram essas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscreve ou aqui em cima ou aqui embaixo. Eu não sei como é que está o canal de vocês. Se está em cima ou embaixo. Se ainda não me segue no blog, pode seguir. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Curta a homepage do blog lá no Facebook. É tudo que meninas gostam. Eu sempre estou falando por lá. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. E se você gostou muito do vídeo, clica em favoritar. Você favorita aqui o vídeo, que me ajuda na divulgação também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu resolvi fazer essa tag. Porque eu achava... Sempre achei muito legal. Já vi várias blogueiras respondendo. E é uma forma das minhas leituras me conhecerem melhor. E pra quem ainda não me conhece, vai me conhecer um pouco, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu não falo porque eu grito. Assim como você está falando aí agora. Eu devia dizer a rosa que eu lhe dei. É sim. Amor. Vou dizer então. Eu estou olhando. É porque eu fico penalizado. Vamos, amor. Tá, eu estou ali fundo. Background. Não, não está certo. Tá, rapaz. Tá, vou falar.